O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas solicitou da Manaus Ambiental uma análise da água na região afetada pelo vazamento de óleo diesel depois que uma embarcação naufragou em porto privativo aqui da capital no final do mês passado. O documento vai servir de base para que seja finalizado o relatório de impacto ambiental e que seja decidido o valor da multa a ser aplicada à empresa. E olha, uma família foi atacada por abelhas do tipo africana no Coroado, Zona Leste de Manaus. Foi hoje de manhã. O ataque foi por volta das 11 da manhã nessa casa na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Segundo os moradores, eles viveram momentos de pânico. O ataque começou aqui pela cozinha da casa. Os moradores assustados subiram as escadas, mas, infelizmente, um cachorro não conseguiu sair e foi tomado pelas abelhas, levando várias picadas e morreu. Elas entraram, não teve condições de a gente ficar. Nós corremos e os animais ficaram. Uns 10 minutos depois, nós tentamos voltar para pegá-los e não conseguimos mais, porque tinha muita, muita abelha. Estou toda ferrada. O meu cachorro morreu, né? Ele não aguentou. Era um Rottweiler. Esse não é o primeiro ataque de abelhas na área. Já atacou ainda. Agora duas me ferraram. O que fazem? Tá aqui. Aí, o que é que faz? Tem que fazer qualquer coisa para eliminar o pessoal aqui da Parada do Onde. Saíram correndo. Atacaram em criança, em adulto, tudinho. O Corpo de Bombeiros esteve no local, fez uma vistoria na área e conseguiu achar a coméia que estava na mangueira de um terreno particular, ao lado da casa. Elas já estão migrando, estão saindo de um local para outro. E muitas, no decorrer dessa migração, elas vão parar em algum local. E nesse local, se alguém, de repente, se debater com alguma delas, as outras vão vir em consequência e vão fazer esse ataque. Os bombeiros vão fazer a retirada da coméia hoje à noite e verificar se existem outras coméias nas redondezas. É um perigo, né? Olha, faltam apenas dois dias para o fim da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também o sarampo. E alguns municípios, infelizmente, não atingiram a meta. 28 municípios do Amazonas não atingiram a meta que é vacinar pelo menos 95% das crianças de um ano a menores de cinco anos. Os dados são do Sistema Nacional de Imunização. Do público-alvo, 90,14% se vacinaram contra a polio e 94,10% contra o sarampo. Em todo o estado, já foram aplicadas mais de 560 mil doses das duas vacinas que continuam disponíveis nos postos de saúde. O estoque de sangue do Emoan está em situação crítica. E você sabe o motivo? É que quem toma vacina contra o sarampo só pode doar depois de 30 dias. Isso fez o Hemocentro do Amazonas buscar novos doadores. No setor de cadastro de doadores, ninguém. A sala de doação também está vazia. Poucas pessoas estão vindo doar sangue. O William nunca esteve tão sozinho. Ele é doador frequente e ver o Emoan nessa situação é algo triste para ele. É uma tristeza porque é algo que não custa nada, não faz mal nenhum para a saúde e muita gente poderia estar fazendo isso. Os poucos doadores que chegam não passam nem da triagem. Isso tem motivo. Normalmente a gente tem feito a triagem clínica e algumas pessoas vêm para a doação e são inaptas por conta da vacina. Que ela não pode doar nos 30 dias que ela tomou essa vacina. Porque é uma vacina viral e aí vai prejudicar na hora de receber o sangue. Além da vacinação contra o sarampo, outros motivos acabam afastando as pessoas da doação. Porque nós tivemos um feriado prolongado, nós temos um calendário de coleta externa em instituição, universidade, fábrica, foram cancelados e também devido ao sarampo. Para doar sangue os requisitos são esses. Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e apresentar documento original com foto. Nós precisamos manter o estoque, já que o Emoan abastece toda a rede pública e privada do Estado. Além de ter prejudicado a doação de sangue, a preocupação com o sarampo aumentou. Segundo dados do Ministério da Saúde, aqui no Estado já são 1.326 casos confirmados da doença. E outros 7.738 estão em investigação. A campanha de vacinação contra o sarampo já acabou, mas ainda dá tempo de se vacinar. A Secretaria Municipal de Saúde mantém as vacinas para a faixa etária de 1 a 49 anos, em 183 unidades básicas de saúde de Manaus. Se você puder, não deixe de doar. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo no portal Em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo, às 5 para as 6. Eu te espero, Belão. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Legenda por Sônia Ruberti